E aí a gente aqui, pegando mais algumas aulinhas pra vocês aqui no sítio do Sérgio, legal em Ferrari. Ano da poda, agora em julho, aí falei, Genil, vamos torcer essa ponta, fazer uma organização, fazer ela andar na frente aqui do museu. Então eu estiquei esses dois metros pra lá, olha como deu a ponteiros, tá? Eu vou esticar ela pra chegar até a outra ponta, lá em janeiro, fevereiro. Então na frente do museu eu vou deixar essa continuação da Cora na frente aqui, vou organizar. Mas se vocês querem contar um pouco, vai aí, quer se distrair um pouco? Nossa! Faz um favor, só de brincadeira, começa a contar da ponta pra trás quantos cachos tem, vai até a metade. Aqui nós contamos 318 cachos, pede 5 anos. Só uma pontadinha de brincadeira, começa a contar ó, um cacho, dois, vai contando e vai vindo. Só pra... é uma lançada da Embrapa, né? Bela variedade. 318 cachos? É, pode contar aí, contamos de sion. E o sabor dela, Sérgio, tem uma equivalência assim? Uma preta, muito boa. Não dá trabalho nenhum, quase nem raleia que ela já é solta ou cá. Vai contando, por gentileza. Até a amiga lá. Só pra ter uma noção. Tem 5 anos esse pé, viu? Tá enxertado no 571 barra 6. Vendo forte enxerto. Vai ter uma noção. Vai ter uma noção. A gente vai ter uma noção. Esse aqui vai estar bem vigiado, né? Né? Essa é 6 sementes, Céssia? Tá, nós vamos abrir já. Essa é 6 sementes, talvez. Mas é 6 sementes. Até aqui mais ou menos deu uma 100, né? Contou 100? Contou 100? Nós contamos 318. Mas até lá é uma. Tá, 318. Sérgio, aqui é a condução, que eu estou vendo que a raiz dele está saindo de lá. Você deixou pouco lá e ele veio com a força toda para cá. Normal. Fiz as podas puxando para a lateral, fiz todas as podas de cinco olhos. Então você vê que tem galho para a direita e galho para a esquerda, pode ver. Tem uma espinha de peixe. Aqui é o principal e aqui as laterais, dá para ver. Nossa, isso aqui, um galho dá quatro cachos. Ela é de quatro, cinco cachos. Ele é mais solto, não, ele é mais solto. É o jeito dela. Não, diferente, o grão é um pouco diferente, totalmente diferente. Mas o que eu achei interessante é o desbalanceamento. Às vezes a gente fica preocupado em balancear, que não teve essa situação. E ela vai para lá, vira lá, três, quatro metros para lá. Olha lá. Ela continua para lá. Faz a curva. Ela não está só virada para cá, está para lá também. É que aqui ela pegou mais força, porque pega mais sol. Nada contra, a planta está bem alimentada no chão. Tem bastante tempo de codorna no chão. Ela está bem alimentada, tanto é que você vê a resposta dela. A produção é sempre constante? É constante, não. É nela, todo ano é igual. Só que cada ano ela está aumentando. Ano passado deu, acho que foi 170 cachos. Não, 210 cachos. Eu tirei alguns, óbvio que a gente tira. Mas ela cresceu mais esse ano e deu mais cachos, então. Deu 315 cachos. Agora vou tirar mais cachos ainda. Tem muito cacho pendurado. Tem que aliviar um pouco a planta. Já andei mexendo aqui e tal, mas ela está bonita. Você vê? Porque é uma planta bem trabalhada. Quando a Embrapa lançou ela, foi muito feliz no lançamento, no cruzamento, enfim. Ela é fantástica. A irmã dela é tão melhor quanto ela, que é a Violeta. É uma uva mais cheia do que essa. Foram lançamentos da Embrapa em 2002. Feito lá pelo pesquisador Humberto Camargo, que aposentou. Gente de primeira linha. E foram muito felizes nesses lançamentos lá em Embrapa e Bento Gonçalves. Lançaram a Carmen, lançaram a Violeta, lançaram a Cora, lançaram a Margot e outras mais. Todas pretas para suco, geleia, o vinho. E todas produtivas, resistentes à doença. E eu tenho só essa planta aqui, né? Aqui na chaca, como te falei, eu tenho uma ou duas plantas de cada tipo, né? Então, ela está no cavalo 571 barra 6. Você vê que é um belo porte enxerto, como que ela solta energia para cima, né? Se deu bem no barra 6. É assim, ó. O vizinho foi lá e encatou os abacaxi. Se tem uma parreira dessas, o cara leva até uma parreira. É, mas trabalhar ele não quer, né? É. Trabalhar o cara não quer. Então, destruir eles querem. Pelo menos perde, né? Leva até as madeiras, hein? Aí você dá um tirinho de sol 38 no cara desse. Olha aqui, ó Carlos. Aqui eu fiz o enxerto esse ano da Moscatel Juliana. Foi o lançamento do Instituto Agronômico de Campinas. Foi lançado em 2002. Ele está no cavalo 572, ó. Aí fiz o enxerto. Ele está bonito. Aliás, ano passado eu fiz o enxerto. Em julho aqui eu podei aqui embaixo, ó. 80 cm do chão, ó meu dedo. Nasceu a continuação, né? Foi podado aqui, a meia altura. E nasceu uva muito interessante. Essa Moscatel Juliana. Foi o último lançamento. Veja como é triste. Último lançamento do Centro de Pesquisa de Uva do Instituto Agronômico de Campinas. Última variedade que lançaram. Em 2002. Em 2002, claro. De lá pra cá não houve mais lançamento de fruta nenhuma, que se chama de uva no Instituto Agronômico. Triste, né? Triste. E lá só tinha craque de uva, enfim. Mas, infelizmente, de lá pra cá não se lançou mais nada. O Instituto Agronômico era campeão de lançamento de variedades de uva até 1980. Tudo que tem de uva importante no Brasil, grandes lançamentos foram do Instituto Agronômico nos anos 30, 40, 50, quando a pesquisa estava na mão do Júlio Seabro Inglês de Souza e do pesquisador que criou várias variedades de uva, o Santos Neto. Era uma dupla fabulosa de pesquisadores que o São Paulo teve, que foram os maiores do Brasil na época, né? Então, as literaturas deles... Você vê muito trabalho de uva técnica dos anos 30, 40, 50, 60, em cima do Júlio Seabro e em cima do amigo dele, o Santos Neto. Os dois, cada um trabalhava numa área, embora os dois eram dois colegas do mesmo setor, né? E essa foi a última lançada pelo IAC, em 2002. É uma uva dourada, muito interessante. Se não me engano, ela é cruzamento de Niagara Branca com a Itália. Se eu não me torrer, ela tá me engano. E eu plantei ela aqui, que é que eu vou fazer um caramanchão, fazer ela andar aqui por cima. Tenho essa planta pra ter ela na coleção, que já era pra ter tido a tempo, né? Eu que atrasei de fazer essa planta. Mas eu tô mostrando, assim, que uma pena foi o último lançamento de videira, no estado de São Paulo, né? A Embrapa anda lançando, no Rio Grande do Sul, várias variedades de uva. Passou na frente de lançamento do IAC. E por um motivo qualquer, o IAC regrediu totalmente. É lamentável. A gente lamenta. Não era pra ter acontecido, mas, infelizmente, vamos pagar o preço por isso. Em alguns comentários... A folha, como ele não cai a folha junho, julho, agosto, do cavalo, lá tem geadas fortes. E se tiver com a folha, a planta tá viva. 572, ele tá vivo o ano inteiro. Como o sul do Brasil tem geada e até neve, junho, julho, queimaria o cavalo. Porque ele tá com folha. Então ele não serve pro sul do Brasil, por causa do inverno rigoroso. Aqui, sempre que o inverno não tem problema, embora ele tá folhado por 572. Ele fica acordado permanentemente. Não entra em total dormência. O 766 já entra em total dormência. Já uso no sul do Brasil. Porque em junho e julho ela tá pelada, não tem folha. Então mesmo que caia a geada ou neve, a planta não sente. Porque ela tá dormindo. O 572, junho e julho, tá folhado. Se vem uma geada, mata o pé por gelo. Por isso que eles não usam. Deu pra entender? Eles usam o 766. O 766 é o pau, senhor. Eu vi muito lá o 420A. E tem uns outros quatro. Esse O4 é o primo. É o primo da Itália. É o primo da Itália. É Berlandiera. É a mesma. Feito cruzamento em outro carro do mundo. Enquanto o 420 foi criado em torno de 1880. Tem outros cruzamentos igual ao do 420. Feitos em 1910 e 1930. E deram número de porta enxerto diferente. Mas é igual ao 420. Entendeu? O 5BB é igual ao 420. É irmão. Só que foi criado, se não me engano, na Austrália. Se não me falha a memória. 1930, por aí. Deu pra entender? Sim. Sabe? O que é isso? O que... O que é isso? O que é isso? Obrigado.